E aí pessoal, bom dia. Eu tava falando da interlock pesada, aqui ó, vou mostrar pra vocês aqui. Essa aqui é a interlock pesada, né, com calcador trator, né? Tá aqui ó, vou abrir aqui pra mostrar o conjunto, a diferença. Tá vendo, ó, dente pesado, calcador trator. E essa daqui ó, é interlock leve, médio leve, ó. Olha o calcadorzinho mais fino. Vou mostrar o conjunto, como ele é mais delicado, ó. Tá vendo? Olha os dentinhos bem mais fininhos. Então tem essa diferença de conjunto. De interlock pesada pra interlock médio leve.